Neste domingo 6 de outubro, 6.593 pessoas foram às urnas em Arceburgo para votar. Dessas, 172 votaram nulo e 137 optaram votar em branco. Para o cargo de prefeito, Tico Giolo, do PT, obteve 1,57% dos votos, totalizando 99 votos computados. Doutora Patrícia Prícoli, do PSD, obteve 47,89% dos votos, totalizando 3.025 votos computados. Margarete Anacleto, do PL, obteve 50,55% dos votos, totalizando 3.193 votos computados, vencendo a eleição deste ano no município mineiro. Para o Poder Legislativo, de 61 candidatos, 9 foram eleitos, sendo eles Tim da Égua, do PL, Nardo Picapau, do Republicanos, Guizão do Lindomar, do PL, Mariana Telc, do PSDB, Alain Kardec, do PSDB, Barrinha Enfermeiro, do PSD, Leandrinho do Mero, do PRD, Marquinho Batilavanca, também do PRD, e professor Matheus Donato, do PSD.